Mázoa, Fabrício, aê, Fabrício! Echê! Aê, Fabrício! Echê! Márte! Echê! Olha o garoto! Echê! Echê, rapaz, mas tá bonito, hein, cara? Nós viemos trazer o Rio Grande do Sul e uma lembrancinha pra você, hein? Echê, rapaz, olha só, baturaba! Que chique! Pô, mas que lindo, gente! Meu Deus, vem cá, vem cá, vem cá! Poxa, olha só, cara! Que lindo! Isso aqui é uma homenagem que a gente trouxe a você! Espero que sirva e que você goste! É mesmo? Vamos ver aqui, olha só! Eita! Quero até ver, hein? Vou se defender das cobras que tem em Minas! Tem muita cobra por aí, hein? Por que os gaúchos trouxeram pra mim, hein? Meu Deus do céu, olha só! Não pode! Olha isso, gente! Pelo amor de Deus! Tá prata! Que que é isso, gaúcho! Olha, a botona gaúcha igual... Solado de pneu pra você não gastar logo o solado aí! Trouxe logo a botona gaúcha igual a dele, ó! Que isso, meu! Ué, Fabrício, agora você tem que experimentar aí, né? É, Fabrício! Vamos experimentar? Vai combinar direitinho! Vai combinar direitinho com a camisa! Mais ba, mas olha só que linda que essa bota tá! Não, mas eu me encantei com essa roupa, gaúcho! Não vou deixar pra você, não! Não, vai ter que deixar essa roupa! Vai ter que deixar essa bombacha! Essa coisa aqui, essa goiaca! Pra que a tia quer isso? Vira com a camisa do... Ué, que eu quero virar gaúcho também! Vai na vacurada, Fabrício? Quero ficar igual a gaúcha! Opa, olha só! Bata, eu só acho que com a tua meia não tá curada, né? É isso que eu ia falar! Mais bate! Mais bate! Mais bate! Foi, serviu como uma luva! Serviu! Serviu, Fabrício? Serviu como uma luva! Só que beleza! Coloca o outro pá, mas vai ficar... Né? Vamos colocar o outro pá! Mas não bota a chulé na bota, né? Depois você vai lá e lava os pés, bora! Primeira semana, primeiro dia de uso já, eu vou botar a chulé na bota! Que coisa! Vamos lá! Não é chulé, é cheio de silagem, né? Tá aí, tia! Deu certinho, então! Agora fica em pé aí pra nós ver o modelito! Mas bate! Eu tô igualzinho um gaúcho! Eu acho que o cachorrinho gostou da bota! Ele vai sair... Mordendo ela, vai levar lá no potreiro! Vai esconder ela! Mas bate! Agora põe a camisa pra dentro! Tá bonito, hein, cheio? Vai vendo pra ficar... Vai pra ficar já no... É um gaúcho meio peãozado! É um gaúcho meio peãozado, né? Em cima peão, embaixo gaúcho! Mas esqueci lá no caminhão, minha... Meu couro aqui do laçador... Mas não laço nada, igual... Não ia mudar nada! Era só de enfeite! Olha, é raro! É bem alterado esse gaúcho, né? Rapaz, mas... Tia! Então tá entregue! De coração! Você merece! Assim como um áudio bom nos vídeos! Tô gravando aqui porque você tá sem microfone! Pegamos você de surpresa! Tá gravando aí? Claro, tô gravando aqui! Tem que sempre estar atento! Olha só! Olha só como é que a gaúcha fez, diga! Esse é o comprimento? Olha! Que chique! Conta pra turma que tá vendo aí! A tradição gaúcha tem origem na Itália, na Alemanha, é uma mistura de todo mundo! É! Italiano, alemão! A tradição gaúcha, ela é gaúcha! Ela é do Rio Grande do Sul! Ela é do estado do Rio Grande do Sul! É uma tradição que surge dentro dos campos do Rio Grande do Sul! Onde se trata o gado! Isso aqui é uma roupa pra tá folgada! Né? Então você tá folgado porque pra andar de cavalo, pra lidar com o gado, lidar com as coisas, você tem que tá livre de movimento! Não dá pra usar uma roupa apertada! Então por isso que a bombaixa ela é folgada, tradicionalmente! Isso aqui já é uma bombaixa mais amodernada, né? Mas ela é sempre folgada! A bota porque tem muito problema de pedra, espinho, tem um monte de cobra, tem um monte de coisa... Então você vê uma bota que é no longo por causa de cobra, principalmente, né? O chapéu porque nós temos, né? O sol tem que se proteger, você trabalha às vezes doze, quatorze horas no sol, né? Sim! E eu não trabalho no campo, eu tô colocando a situação cultural que nós temos, né? Então isso se criou dentro dos campos do Rio Grande do Sul, em especial ali a região de Passo Fundo manda bastante na tradição, né? Mas não é tudo ali, no Passo Fundo eu usei a marca! Só um minuto! Alguém pega pra mim aqui, pessoal! Será que ela vai cortar a saia dela? É, é grato! Pó não, não pode atrapalhar o delito, não! Pegar a bota vai complicar! Então, eu já disse pra você nos vídeos passados, já falei pra você em off, a gente é amigo, conversa muito alto, que eu sou muito admirador, eu ia falar muito fã, mas vou falar assim, sou muito admirador da cultura gaúcha, do povo gaúcho, dica de passagem, aqui na minha cidade. Tem muito gaúcho que veio pra cá na década de 80, mais especificamente 1985 pra 86, eles vieram fazer parte de um projeto chamado projeto de colonização do projeto Entre Ribeiros, que é uma região onde foi feito um programa de irrigação, abriu-se canais de irrigação no meio do cerrado, como diz você, no meio do cerrado, aonde não se plantava nada, não se colhia nada, colocou-se calcário corrigindo o pH do solo e veio com esses canais rasgando da terra, canais alvenaria, bombeando água do rio Paracatu, pra esses canais e hoje, esse projeto Entre Ribeiros, juntamente com outros projetos, com o projeto SoBrasil, o projeto Mundo Novo, se tornou a maior área irrigada, a maior concentração de pivô central irrigada do Brasil, tá aqui em Paracatu, então a minha cidade hoje é a maior área de irrigada do Brasil, em concentração de pivô central, e isso nós devemos ao povo gaúcho, vieram o pessoal de Santa Rosa, de Naumitoque, são as duas cidades que eu estou lembrando agora, mas veio, com certeza veio de outros lugares também, assim como veio também do estado do Paraná, então nós aqui da nossa cidade, de Paracatu, de Minas Gerais, nós devemos muito a esse pessoal que veio do Rio Grande do Sul e do Paraná, dos estados do sul, os estados do sul, no outro vídeo ficou um pouco o que eu fiz no caso, ficou um pouco bem, vocês acharam que eu falei que era só do Rio Grande do Sul, não, dos estados do sul, os estados do sul que trazeram muita tecnologia pra cá, isso aí. Então, na minha formação como técnico agrícola, depois que eu fui fazer agronomia, eu fiz estágio, os 100% dos estágios que eu fiz, igual os estagiários que estão fazendo estágio comigo hoje, eu fiz estágio com produtores do Rio Grande do Sul, e aí eu peguei a cultura, um pouquinho da cultura deles, a forma como eles trabalham, a forma como eles tocam a lavoura, a forma como eles se comportam na vida, são pessoas disciplinadas, pessoas aguerridas, pessoas que levam o trabalho a sério. Então, nós aqui da minha cidade, nós mineiros, nós aprendemos isso com os gaúchos, é os gaúchos que são descendentes do povo alemão, do povo italiano, do povo de outros países, vieram pra cá pra trabalhar na lavoura, então eles têm o DNA, vocês têm esse DNA de trabalho e nós absorvemos de vocês, nós acabamos absorvendo de vocês essa cultura, então o Brasil é um país que permite para nós, brasileiros, aprender um com o outro. Nós aprendemos trabalho com vocês, vocês com certeza aprenderam alguma coisa conosco e não é à toa que nós estamos aqui juntos hoje, eu aprendendo com você e você aprendendo comigo. Estou feliz demais pela bota gaúcha que você trouxe pra mim, eu morria de vontade de ter uma bota dessa, gaúcha, pra mim só servia se fosse me comprar aqui em mim não servia, tinha que ser uma bota do Rio Grande do Sul. Você me trouxe a bota do Rio Grande. Então, feliz por isso, tá? E por você representar o povo gaúcho aqui no Sítio Capimaiado. Caráter, dois mil quilômetros de distância, ele veio vestindo a roupa. Prometi que vinha de novo logo, né? E veio de novo, e veio a caráter, né? Lembrei do meu avô, meu avô foi um boiadeiro que tocava boiada para Barretos. Olha aí, Fernando, ele tocava boi de Paracatu. Ô, Fernanda, vem aqui conosco, ó. Vem cá, a gente trouxe a nossa vendedora, querida. Aqui tá o estado de São Paulo representado, na pessoa da Fernanda. Então, meu avô, materno, chamava Dico, ele tinha um apelido de Dico, o nome dele era Leopoldo Caldeiro de Oliveira. Ele era capataz de um boiadeiro, de um fazendeiro muito rico, fazendeiro muito bacana, muito bom, aqui da minha cidade, e ele empregou muitos boiadeiros. Um deles foi meu avô, que era capataz, que tocava boiada, pegava aqui dois mil bois, saia rasgando o estado de Minas Gerais e ia bater em Barretos, tocando essa boiada, né? Porque não tinha caminhão, né? Então, a Fernanda tá aqui representando. Eu lembrei do meu avô, cara, do lenço, no pescoço aqui do Ricardo. Meu avô, ele andava com o lenço aqui no pescoço, né? Aquele lenço tava nos boiadeiros, tudo. Parava de porta em porta aí, dessas fazendas, fazendo pouso, contando boi, aquela coisa toda. Então, nós, nós que somos contemporâneos dessa nova era, nós tocamos esses projetos agropecuários, mas nós não esquecemos nossos antepassados, hein, Cicá? Com certeza, raiz é raiz, né? A gente tem que olhar sempre pra raiz, assim como o conhecimento. A gente tem que achar que o novo é tudo, você tem que olhar pra trás às vezes e ver se lá atrás não ficou um conhecimento esquecido que serve pra hoje, né? Porque muita coisa dela atrás a gente traz pra vida inteira. E aí a gente vai passando isso de geração em geração. Vou chamar aqui os meninos. Esse aqui fica do ladinho aqui da coisa, do Ricardo. Pode vir, não tem vergonha não. A gente tem que ter vergonha de outras coisas. Vergonha de trabalhar, de aparecer com robôs, não tem perigo nenhum. Aqui são meus três alunos. A Carol tá ali, ela não veio porque ela tá segurando o telefone, tá? Então tá aqui os três alunos representando a nova geração. Esses meninos é que vão tocar esse bafo aqui pra frente, vão desenvolver esses trabalhos que nós desenvolvemos. Vão passando de geração pra geração. Veio do pai do Ricardo, do meu pai, do avô do Ricardo pro Ricardo, do meu avô pra mim. E de mim tá indo pros meninos aqui, que vão tocar essa missão deles aí, Brasil afora. Então nós só temos que agradecer a do Campo Agrícola, ao Ricardo, a Fernanda, a Clarice, a esposa do Ricardo, né? Clarice, aonde o Ricardo vai, ela tá junto. Ela representa também a força das mulheres, né? Nesse Brasil nosso. Sim, uma guerreira, né, Fernanda? Então nós só temos que agradecer, né, os meninos? Só tem que agradecer a eles por estar aqui com a gente, aqui ensinando para a Noralteca da Cidade de Sacaba. Enfim, nós deixamos aqui o nosso muito obrigado por vocês estarem sempre presentes na vida nossa. Pra encerrar o vídeo, meu irmão, tá? Fica à vontade. Isso aí, gente! Estamos aí fazendo uma pequena homenagem, trazendo uma pequena recordação pra ele. Mas não é a questão financeira, não é a questão de um detalhe, e sim pra que todos entendam que eu, quanto ele, estamos aqui assumindo o compromisso que a gente fez de ir atrás do conhecimento. É por isso que eu estou aqui, não vim aqui trazer só presente, não. Vim aqui trabalhar com esses meninos, vim aqui trabalhar com ele, né, pra estar mais um pouco adiante no projeto que a gente se propõe a trazer eros e acertos. Ninguém acerta tudo, por isso que nós estamos aqui. A gente trouxe a Fernanda, né, também. Eu vim, né? É, tem um ensinamento maior. A Fernanda é vendedora, veio fazer também um treinamento presencial também, porque o dia a dia de um vendedor também depende do conhecimento técnico também. Esse vídeo vai pra onde? Pra que canal que vai? Tudo! Pode ir pro seu e pro nosso também, né? Pode ir pros dois. É, pessoal, então tá aí, ó. É, a Fernanda, ela tá aqui do meu lado esquerdo. Por que que ela tá do meu lado esquerdo? Porque representa o coração, né? Então, a Fernanda é a do campo, a do campo tem vários corações, vários, muitos. Ela é um, ela é um deles. A Fernanda, na minha opinião, a minha humilde opinião, é a melhor vendedora de ensinagens, de máquina de ensacar ensinagem do Brasil e do mundo. Eu já falei isso nos stories, ela tem esse vídeo, já postou, de vez em quando ela posta de novo e tô falando novamente aqui pra vocês. É, precisou fazer contato com algum vendedor pra você adquirir sua máquina? Você vai ligar no telefone dela, pode tá passando o telefone dela aqui agora na tela. Se for pro meu canal, o canal do Ricardo, vai aparecer na telinha aí o telefone da Fernanda, tá bom? Você vai manter contato com ela, ela é... Fernanda é boa de vendas, boa de pós-vendas, é boa em tudo, tá bom? E não é que eu tô querendo agradar ela não, ela sabe disso, eu tô falando que é verdade. Então, eu não vou encerrar o vídeo não, eu vou deixar a Fernanda encerrar o vídeo, tá bom? Então, com vocês agora, Fernanda, encerrando esse vídeo maravilhoso aqui dos gaúchos. Pessoal, é um prazer imenso de estar aqui, né? Eu encontrei com o Ricardo e a Clarice em Uberaba e a gente tinha outro trajeto, mas não era pra ser, até então a gente antecipou a vinda até o Fabrício. E eu e o Fabrício, a gente já tinha conversado que eu ia vir pra gente poder fazer vídeos. O Fabrício, ele é assim, uma pessoa maravilhosa. Simples, humilde, assim, eu não tenho nem palavras pra agradecer. Clarice, o Ricardo, meu Deus! Faz três anos que eu tô com eles, assim, e eu amo eles, de paixão. Não é a empresa, só a empresa do Campo Agrícola, mas é eles em pessoa. Então, assim, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui e mais um sonho realizado. E que venham outros mais. Obrigada, pessoal! Isso aí! Se inscreva no canal do Ricardo e no canal do Fabrício Andrade, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom?